Olá, o Todo Mundo Ama Pet já começou o programa mais fofo da sua telinha. E bem aqui, vocês já escutaram aquela expressão que diz matar dois coelhos com uma cajadada só? Pois é, tá errado. O certo mesmo é não matar nenhum coelho. E para quem ama coelhos, vem aqui que a gente já começa com muitas fofuras e informações. Para quem acha que os coelhos são roedores, pode parar, hein? Eles são mamíferos e herbívoros, ou seja, adoram uma graminha e muita coisa verde para se alimentar. E você sabia que eles não devem tomar banho? Ih, mas é que os coelhos são limpinhos e independentes. Eles fazem a própria higiene pessoal. Mas claro, que se o seu coelhinho se meter na lama ou entrar onde não deve, aí sim, com muito cuidado e sempre com orientação profissional, você deve lavá-los. I love seu corpinho, I love seu amiguinho, I love seu pezinho, I love seus cabelinhos... Esses fofinhos também possuem uma excelente visão. Assim como o peixe, o coelho enxerga no escuro. Sua visão noturna é ainda melhor. Falando um pouco sobre o comportamento dos coelhos, podemos citar a questão da interatividade deles. São animais que gostam de correr, saltando e caminhar bastante. São animais que o ideal é criar em ambientes abertos, principalmente gramados, ou em lugares com terras que possibilitam expressarem comportamentos naturais da espécie. Mas sempre importante lembrar dos cuidados básicos dos animais, principalmente com a alimentação. Hoje em dia tem vários tipos de rações que são específicos para a espécie, criados como pet. Fênus que vêm desidratados para ajudar na alimentação, suporte, principalmente devido a esses animais ter um crescimento contínuo dos dentes, necessita que eles realizem o desgaste desse dente. Então o fênus é muito importante deixar sempre disponível para poder evitar problemas com todos com o dente. Música Agora o Todo Mundo Oma Pet precisa de fazer uma alerta. Você sabe esse animalzinho fofo com o qual nós estamos falando, o coelho? Pois é, ele é feito de cobaia em testes de vários cosméticos. Ou seja, você pode estar usando aí uma escova de dente, um sabonete, um shampoo ou uma maquiagem que já matou vários deles. Os testes de cosméticos em animais é algo terrível e, embora proibido em 40 países, em outros ele é sim legalizado. Ou seja, ainda existem milhares de animais que são submetidos a esse sofrimento. São cicatrizes, problemas de saúde e várias outras consequências de serem usados em testes de laboratório. Então fique atento aos produtos que você usa. Vá lá na internet e procure quais deles não usam animais como cobaias. Assim, além de você ficar mais bonito, mais bonita, você também vai contribuir com a vida de vários deles. Música Agora vamos conhecer a Janikelli, mais uma fofura que você vai se apaixonar. Música Minha gente, hoje eu estou aqui no bairro Maraponga, certo? Dentro da casa da Dona Maria. E é o seguinte, pra vocês que gostam de animais de estimação, ela tem um animal bem curioso. É um cachorro, Dona Maria? É não. É um gato? É não. Ah, é um papagaio. É não. Também não é um papagaio? É não. Minha gente, olhem só, o animal está aqui, ó. Aqui embaixo e eu vou mostrar pra vocês agora. Que linda. Olha só que belezura. Dentro da sua rede, qual é o nome dela? Janikelli. É a Janikelli, que já está aqui, ó, com a sua máscara por conta da pandemia. Mulher, o colorado está perto de sair, não? Eu preciso sair. Agora vem cá, Dona Maria. Como foi que surgiu essa história dessa cabra na sua vida? Foi que eu deixei para o interior e eu cheguei lá. Aí eu encontrei ela, a mãe dela tinha dado dois cabritinhos, eu peguei e trouxe ela. Entendi, mas a senhora não pensou em trazer um cachorro, um gato, não? Não. Como foi esse amor? O que surgiu? Amor, primeira vez. Mimim. De onde foi que veio esse nome, Janikelli? Porque a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que ela tem esse nome, aí veio na minha cabeça o nome de Janikelli. Eu falava assim. Janikelli. Ela vinha para os meus pés, eu disse, cadê a pincheia de mamãe? Aí pronto, e ficou. Foi. Então, dê um cheiro na Janikelli pra gente mostrar esse amor, como é que a senhora fala com ela? A mãe ama, viu? A Janikelli. Ah, Janikelli, que coisa mais linda. É isso mesmo, viu? A gente ama mostrar esse amor que as pessoas sentem pelos animais. Agora, vem aqui que eu quero saber se vocês estavam atentos mesmo ao nosso programa. Me diz aí, os coelhos são... Opção número 1, roedores? Ou, opção número 2, mamíferos? No próximo bloco, a gente te fala e eu quero ver se vocês estavam atentos, hein? Mas antes do intervalo, olha só o que vem por aí. A humorista de Namorais vai nos emocionar com a história do Castanha e Caju. Quem sabe se não tivesse sido eu, qual teria sido o destino deles? E você vai conhecer uma casa cheia de artistas. Eu passo a mão, eu passo a língua... E o Todo Mundo Ama Pet volta já já. E o Todo Mundo Ama Pet voltou. E é o seguinte, eu já quero avisar a vocês que nesse bloco, todo mundo vai se emocionar, viu? Então já prepara aí o lencinho. Mas antes, eu quero saber se vocês acertaram. Os coelhos são animais? Opção número 1, roedores? Ou, opção número 2, mamíferos? Acertou quem disse que eles são mamíferos? E além disso, eles também são herbívoros. Ou seja, adoram uma graminha e muita coisa verde para se alimentar. Mas agora a gente vai te contar uma história que no começo ela vai apertar o seu coração. Esses dois aí da foto se chamam Castanha e Caju. Moram nas ruas de Iguatu, município do Ceará. Irmãos inseparáveis na rua e na vida. E a gente pode provar. Castanha sofreu um acidente enquanto passava a rua. Uma ambulância bateu em sua cabeça e sem prestar socorro ao animal, o deixou quase desmaiado. Mas enquanto o motorista da ambulância tinha o abandonado, o seu irmão Caju não saiu do seu lado. As imagens emocionam. Castanha, deitado no chão, quase desmaiado de tanta dor. E Caju, seu irmão, sempre do seu lado, que de alguma forma, em meio às suas lambidas, dizia, Irmão, eu estou aqui e eu não vou te abandonar. Castanha foi socorrido pela ONG Adota Iguatu. E claro que o seu irmão não ficou para trás e ficou do lado do irmão durante todo o procedimento. Castanha foi aos poucos melhorando para a felicidade do seu irmão e de todos nós. Segura o fôlego aí porque a história ainda não acabou. Castanha e Caju, depois de todos os tratamentos, agora precisam ser adotados e juntos. Afinal, seria uma covardia separar eles dois. Mas vamos ficar tranquilos e acabar com esse sofrimento, porque o final dessa história, vocês acompanham agora. Os irmãos foram sim adotados e vieram parar em Fortaleza. E quem os adotou foi a humorista de Namorais, que quando soube da história, não conseguiu dar outro fim que não fosse o final feliz. Eu estava passeando na internet e vi um vídeo muito bonito de dois cachorrinhos, né? Um que estava acidentado, que era esse aqui, o Castanha. E o outro cachorrinho era o Caju, que estava salvando a vida dele, puxando ele para o canteiro, né? Da pista. E aí eu peguei, entrei em contato com a ONG, né? Perguntei se eles estavam precisando de ajuda. Ajudei-me e falei que eu gostaria muito de adotar eles, caso eles não tivessem sido adotados, né? E aí as meninas da ONG me perguntaram assim... Ei, 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 Castanha! Eu vou falar também. Se eu queria realmente ter essa responsabilidade, né? Aí eu falei que eu queria, que eu tinha espaço na minha casa e que eu ia ficar com eles dois, porque eu achava uma injustiça alguém pegar a adoção deles dois e ser individual, adotar um e separar eles dois, né? Muita gente me criticou. Ai, pega esses pés duros, velho, vai botar lá no... Pé duro é o teu... Eu não vou falar, porque eu estou aqui na televisão, mas eu tenho tanta raiva. Porque raça é uma coisa que o ser humano... A gente fala da raça dos seres humanos, que ser humano é melhor do que a, do que b. Tem gente que pensa assim, né? Com os seres humanos, imagina com o animal. Mas teve muita gente que já veio dizer assim... Ai, eu não gosto desses teus cachorros, não. Cachorro é o pé duro. O de raça é a mesma coisa. O de raça salta pelo, o de raça dá trabalho, o de raça faz cocô, o de raça faz xixi. Do mesmo jeito que o cachorro... Por que as pessoas chamam o pé duro de vira-lata, né? Porque geralmente é um animal de rua e ele vira a lata do lixo pra comer. Você olha lá atrás e vê aquele vídeo deles dois ali na rua, que hoje são seus filhos, né? Mas que antes realmente moravam ali na rua, viviam naquela situação, comendo lixo. E hoje você vê eles aqui dentro da sua casa, felizes. Qual é o sentimento? Assim, eu fico muito feliz. Porque eles tiveram um final feliz, né? Quem sabe se não tivesse sido eu, qual teria sido o destino deles, né? Eu queria dizer, não só pra eles, mas pra todo mundo que tá assistindo, né? A esse programa, da importância do ato de você adotar um cãozinho, né? Se não fossem eles, minha quarentena estaria muito pior. Porque já é ruim você ficar em casa. Imagina você ficar em casa sozinho. Pelo menos agora eu tenho que me preocupar e não deixar mais o portão aberto, né? Agora eu tenho como gastar meu dinheiro, que eu pensei que eu ia morrer e não ia fazer um pix, mas... Mas agora tá aí, tenho com o que gastar o meu dinheiro. E muito amor, gente. O animal, você pode brigar com ele, expulsar ele da sua casa, mas ele sempre vai atrás de você. Por isso que o cão é o melhor amigo do homem. Castanha e Caju, dois irmãos que passaram por muitas dificuldades juntos, emocionaram todos nós e que hoje, merecidamente, possuem um final feliz. Chegou a hora que você vai ficar com água na boca, mas o seu pet não. Vamos fazer um trato? As ações da linha Trato Prêmio Especial são alimentos saudáveis e completos, desenvolvidos para atender a necessidade de nutrientes do seu pet com o máximo êxito. As formulações contêm ingredientes rigorosamente selecionados, para proporcionar o pleno desenvolvimento do seu pet, garantindo uma pelagem bonita e ossos fortes. Juju, qual é o nome do seu animalzinho? Nutella. Nutella. E qual é a ração que ele sempre come? Ela sempre come a crás. Coisa boa, e me fala, você coloca lá no potinho, como é que você faz? Eu boto lá no potinho. E aí depois, ela fica como? Forte. E também muito, Fê? Feliz. Ela é com milônio igual a mãe. Eita, coisa boa! Trata um carinho a mais com o seu animal. E é pensando que você também pode fazer um animal de rua feliz, que agora a gente vai te apresentar um projeto que pode te servir de ponte para você encontrar o grande amor da sua vida. Ninguém solta a mão de ninguém. Por muitas vezes, essa frase foi usada como uma forma de apoio e luta contra várias causas. E foi com esse pensamento que um grupo de jovens refez essa frase e fez o projeto Pata Juntas, que é justamente para não deixar ninguém de fora. Mais um, a gente veio até aqui ao estonçoar, no Senna House. A gente veio alimentar ele, a gente trouxe ração. E é isso aí, ó. Pata Juntas, ele surgiu já há mais ou menos com dois anos, né? Quem reuniu esse pessoal, essa galera toda, começou com a Vanessa. Ela teve esse intuito, esse objetivo de realmente juntar jovens que têm o mesmo propósito de poder realmente fazer pela causa, né? Então, geralmente, a gente está com 15 voluntários e a gente está aí fazendo esse propósito de poder resgatar, ajudar os animais da melhor forma possível. Sabemos que não é fácil, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue com essa carreira, a gente consegue com essa dificuldade de resgatar, de poder pegar os animais. Sem contar que a gente também tem o nosso LT para pegar os animais da rua e levar para lá, né? A gente tem esse LT que, realmente, a gente paga por alguns animais estar lá. E a gente faz todo esse procedimento. Então, a gente resgata da rua e leva para esse LT e, ao longo do período que ele vai se recuperando, a gente bota para a feira de adoção. E aí, dentro dessa ação bem bacana, dessa ação de realmente ajudar os animais, que é ajudar o próximo, por que não, vocês já passaram por algum tipo de preconceito? Alguém já pensou em desistir? Como é que é essa situação realmente da pessoa que está ali ajudando os outros? Pronto, quem está na causa sabe realmente que é difícil. Então, como se fala que é coisa de doido, que resgatar o cuidado animal realmente não é necessário, porque sempre vai ter isso, vai ter essa constância, né? De resgate, de maus-trato. Mas já recebemos vários tipos de, tipo, esses bullies que é coisa de doido, que não vale a pena gastar dinheiro com isso e aquilo. Mas é uma coisa que mexe com a gente. É como se fosse um filho meu, uma filha sua, de qualquer família que realmente você faz o que for capaz. Eu convido a vocês também, né, para quem tem interesse em compartilhar o nosso trabalho, vai ao nosso Instagram, que é arroba patasjuntos, né? Você vai ficar contente de todo o nosso trabalho, de tudo mesmo, certo? E é bem bacana. Eu convido você também a fazer parte dessa história com a gente. Viram aí, né? Não são só as mãos que nós devemos dar, as patas também. E no próximo bloco, você vai conferir uma casa cheia de artistas. O Todo Mundo Ama Pet volta já já. E o Todo Mundo Ama Pet voltou! E agora vocês vão conhecer a casa dos artistas. Já pensou na Anitta, no Wesley Sapadão e no Gustavo Lima, morando juntos? E agora tá querendo ter de volta o meu amor E a dona dessa casa é a dona Lúcia. Então, já comece aí dizendo quais os artistas que moram com a senhora. Vou falar os meninos primeiro, os homens, né? Tem o Safadão, que é o mais velho. Aí tem o Alok e o Gustavo Lima é o mais novo. Inclusive, o Gustavo Lima até toca violão. As meninas são a Andressa Suíta, a Tófio, a Anitta e a Isa. Mas calma que esses artistas aí não são bem os que vocês conhecem, não. Eles possuem quatro patas, são super fofos e, quer saber, não deixam de ser as estrelas da casa. O Alok, quando eu peguei, era um outro condomínio que eu morava, né? Então, eu peguei ele lá um dia com muita chuva e ele tava tendo convulsão já. Isso me tocou muito, sabe? E o outro foi o Safadão. O Safadão veio lá do Montez, ele tinha sido atropelado. E até hoje ele tem a boquinha um pouco em tosse, sabe? Ainda fez cirurgia, tudo, mas não voltou no rosto. Dona Lúcia é uma verdadeira apaixonada por animais. E cada gatinho adotado vai com o nome de um artista para mostrar que eles merecem ser tratados sempre com o tapete vermelho. A gente que mora com eles, não são eles que moram com a gente, né? Porque quem manda aqui são eles. Como brincar assim? Brincar não, falar sério. Fique longe de quem não gosta de animal e de quem não gosta de café. São minhas duas paixões. São minhas duas paixões, oh meu Deus. Que casa maravilhosa, né? E quanto amor envolvido, virei fã dessas estrelas. E mais ainda da Dona Lúcia, que transformou a vida desses animais. Na verdade, a gente acha que está fazendo um bem para o animal, mas a gente está fazendo um bem para nós mesmos. Quando você adota um animal, o maior beneficiado é você, não é o animal. Ele te dá muito mais do que você dá para ele. Você não tem depressão, o animal é só amor, ele cura. Agora, já parou para pensar que a sua casa também pode ser assim? Cheia de artistas, cheia de fofuras. Pois é, ficou com vontade de ter um gatinho em casa e de adotar? Foi ele quem deu a luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi só a dezembro e foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada Agora já sabem como vocês podem adotar o seu famoso. O Todo Mundo Ama Peste vai ficando por aqui, mas no próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós estamos de volta e a cachorrada vai estar solta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto